A cantora Simone se emocionou nesta segunda-feira, dia 19, ao receber o resultado de um exame importante em seu tratamento contra o câncer, o laudo do PET-SCAN. O procedimento verifica se ainda as células cancerígenas no corpo do paciente, no caso de Simone, não apontou novos indícios de doença. Ou seja, o câncer encontra-se em remissão, um estágio que antecede a cura. Oi, gente, então. Fazer essa live, eu faço às vezes com vocês lá do hospital, enfim, mas hoje é um dia bastante importante pra mim. Vocês sabem que eu já fiz uma primeira, um primeiro ciclo de tratamento, né, que foi a da quimioterapia e da radioterapia, e depois o tumor primário, ele voltou a crescer, né, como todos vocês sabem, a gente nunca escondeu nada, eu nunca escondi nada de vocês, porque o meu intuito aqui é ajudar outras pessoas que estão passando por isso, ajudar familiares, ajudar no que eu puder, né, seja quem for. E aí nós iniciamos um novo tratamento, né, eu estou no quarto ciclo, né, desse tratamento, que é de imunoterapia junto com a quimioterapia, né, que toda a equipe do doutor Fernando Maluf, a Fran, a Francine, a Lia, a Lígia, linda, maravilhosa, enfim, tantas pessoas, eu não consigo falar o nome de todo mundo. E aí a gente está no quarto ciclo e ficamos nessa dúvida de se iríamos refazer o exame agora ou não, e decidimos então que sim, porque chega uma hora que a gasolina da gente vai acabando, a gente vai ficando meio com preguiça, meio triste, meio sem saber o que está acontecendo, se está fazendo efeito e tal, se está dando algum resultado, né. E aí hoje eu fui fazer o PET, que é um exame, para quem tem câncer, para quem tem câncer, ah, é um exame temido, um exame que dá muito medo, um exame que deixa a gente muito apreensivo, enfim, e hoje eu e o Fê, nós fomos cedo para lá, para fazer esse exame, né, aí fiz o exame, eu já estava achando que estava demorando demais, tudo coisa da cabeça da gente, e ao final do exame, o médico vem, ele geralmente vem conversar, né, para dizer o que está acontecendo, como que está, e aí quando ele veio, né, ele fez algumas perguntas, como sempre, ele é a terceira vez que ele faz o meu PET, então ele já, ele praticamente sabe tudo, né, sobre o meu caso, enfim, e aí ele fez essas perguntas, eu falei, tá, mas me fala, está dando resultado, quero que a gente, a gente fez o exame para saber, né, aí ele perguntou para mim, assim, quando foi feita a cirurgia, e eu falei, não, eu não fiz cirurgia, aí ele falou assim, olha, porque eu tinha os linfonodos comprometidos novamente, que tinham voltado, né, os linfonodos, aí ele falou assim, é, eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, e eu também não estou vendo nada, mas lá. desculpa. Eu não sabia, né, ainda. Te amo. Te amo. Te amo. E é isso, gente, eu estou contando para vocês que, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, que Deus me carregou no colo sempre até aqui. É, eu estou sem palavras para agradecer todas as orações que vocês fizeram por mim, a Fernanda e o Fábio, que são pessoas super iluminadas, a Mari está aqui também, que estava lá no hospital fazendo o reiki em mim, as orações da minha família, dos meus filhos, o carinho do meu marido, eu estava juro, gente, eu estava muito cansada, eu já não sabia mais da onde tirar forças, e eu não sabia mesmo da onde tirar forças mais, e por isso que eu quis fazer esse exame, assim, agora, porque está no meio, eu ainda vou fazer mais quatro, claro, vou fazer com o maior prazer do mundo, porque Deus sempre, né, em primeiro lugar, Deus é muito maravilhoso, muito maravilhoso, muito maravilhoso, hoje é dia 19 do 6, né, um dia de renascimento, um dia de agradecer, de agradecimento, eu tenho muitos agradecimentos para fazer, eu tenho aqui em Nossa Senhora Aparecida, eu tenho algumas coisas para fazer, eu tenho, enfim, eu só tenho gratidão a vocês que, que me ajudaram também até aqui, e oraram por mim até aqui, e continuem orando, porque eu estou em remissão, né, que a gente fala, são cinco anos, e eu tenho certeza, agora eu quero agradecer a toda a minha equipe, Dr. Fernando Maluf, que é um homem inteligentíssimo, um homem com muito coração, um homem muito espiritualista, um médico diferenciado mesmo, não como médico, como médico todo mundo já sabe, mas como pessoa, como ser humano, como amor, como tudo, sabe, que ele deu por mim, não foi fácil, não é fácil, não é fácil, é uma luta diária, é viver num dia de cada vez, eu estou comemorando, porque hoje, para mim, é um dia muito incrível, sabe, tenho alguns exames complementares, e ainda tenho mais quatro ciclos pela frente, mas eu vou fazer ciclos com o maior amor do mundo, e eu queria agora agradecer toda a minha equipe, claro, ao Dr. Pedro também, que não está na equipe, mas que teve no começo, e ele é uma pessoa incrível, maravilhosa, agradecer aos meus fãs, agradecer à minha mãe, agradecer aos meus amigos, de longe, de perto, e as pessoas que não são minhas amigas, e que não me conhecem pessoalmente, estão comigo, e estiveram comigo a todo momento, segurando a minha mão, não me deixando cair, não, sabe, o que não, não é, enfim, hoje o meu choro é de alegria, é de agradecimento, é, é de tudo, né, porque só quem passa sabe o que é passar por esse tratamento, é muito difícil, eu fiquei careca, perdi meu cabelo duas vezes, agora caiu menos, né, tal, mas, é, algum propósito Deus tem na minha vida para chegar a lugares que talvez ninguém chegue, e a minha missão, ela não acaba aqui, ela não acaba aqui, a minha missão é que eu consiga, que todas as pessoas possam ter o mesmo tratamento que eu tive, que eu sei que muitas não tem, e eu fico muito triste por isso, mas eu, eu estou aqui para, para somar em alguma coisa, que Deus vai, vai me conduzir nesse caminho, onde ele quer que eu chegue nisso, e como eu posso ajudar, e de que forma eu vou poder ajudar, sabe, é isso, então, o meu primeiro agradecimento é a Deus, Jesus, meus médicos, e a minha missão agora começa mais forte ainda, porque eu olho para você hoje aí, que está aí, é, de alguma forma, sem combustível, para continuar um tratamento, né, e é na hora que você está para desistir, que Deus muda tudo, muda o jogo, muda, muda tudo, muda tudo mesmo, eu não podia não compartilhar com vocês isso, porque vocês me fortaleceram, vai fazer um ano que a gente está nessa luta, e que vocês estão comigo nessa luta, né, é isso, gente, eu, hoje é um dia que eu vou comemorar, sempre, eu faço aniversário primeiro de julho, mas faço aniversário agora também, dia 19 do 6, né, que é um dia especial, é, Mari, só a gente sabe, só quem passa sabe, só quem passa sabe, muitas vezes eu quis desistir, muitas vezes eu pensei em não continuar, muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu, eu não queria ver ninguém, e está tudo bem com isso também, é, é isso, gente, glória a Deus mesmo, pela minha saúde restabelecida, sendo restabelecida a cada dia, e eu espero estar fortalecendo alguém, que seja uma pessoa hoje nessa live, que esteja passando por esse problema comigo, deixa, deixa que Deus faz, é sempre assim, Deus trabalha, Deus faz, Ele te carrega no colo, Ele te segura, né, é, eu costumo dizer que não é a religião, não é nada, é a sua fé em Deus, né, porque Deus é maravilhoso, então, eu não tenho religião, né, eu já falei pra vocês que não, minha religião é o amor, é religar, é estar perto de pessoas maravilhosas que, que estão, mas eu tenho muita fé em Deus, sabe, eu sempre tive muita fé em Deus, e é isso, gente, meus amores, pessoas lindas, eu já chorei muito hoje, não sei nem como é que eu tenho lágrima ainda, é, então, pra quem chegou atrasada, é, eu não, não apareceu mais nada nos meus exames, tô no quarto ciclo, vou fazer oito, e, e é isso, gente, Deus, o universo espiritual, é, me ajudou muito, sabe, foi essencial a corrente de oração que vocês fizeram, as coisas que eu recebi em casa, Nossa Senhora Aparecida, é, as orações dos meus amigos, seja de, de qual religião for, foi, eu recebi sempre com muito amor, de todos vocês, meu maior respeito, meu maior respeito eu tenho, por todos vocês, continuem orando por mim, continuem rezando, orando, fazendo as vibrações, os reikis de vocês, porque temos uma luta ainda pela frente, né, é, 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 e é isso, é, eu tô muito, muito feliz por isso hoje, eu só sou gratidão mesmo, é, a gente fica até sem, sem palavras, né, quando o Malu me ligou hoje, a palavra dele foi, foi uma resposta extraordinária, foi uma resposta milagrosa, então, como falar que Deus não trabalhou nisso, né, claro, a medicina muito, porque eu tô com o melhor médico, né, e, mas a fé, a medicina, o crer naquilo que você não vê, a sua cabeça é muito importante, muito importante, pra carregar um tratamento desse, e é isso, gente, vou deixar meu beijo aqui pra vocês, continuem as orações, não parem, tá, a gente tá no meio, tem mais quatro ciclos, e gratidão por todos vocês que não largaram a minha mão, mesmo sem me conhecer pessoalmente, mandaram muito amor pra mim, vocês não viram a simonia cantora, ou a simonia artista, vocês rezaram, oraram, pediram a Deus, pelo ser humano, né, e isso, isso pra mim não tem preço, o que vocês fizeram por mim, o que a medicina, os meus médicos fizeram, o meu médico maravilhoso, que pra mim é uma, se tornou família, ele e a Lígia são pessoas que eu amo, do fundo do meu coração, e que eu sou grata à doutora Ana, é, o Agacor também, é, nossa, é tanta gente que eu tenho que agradecer, as enfermeiras, né, que estavam lá, o tempo inteiro, as meninas que limpam o meu quarto, que limpam o quarto quando eu tô lá, que levam comidinha pra mim, com o maior amor, a Nutri, que às vezes eu não quero comer uma coisa, ela muda, faz outra, aquele hospital gigantesco, que abriu as portas, sabe, que foi um hospital maravilhoso, que me recebeu, que me recebe, que vai me receber ainda, e, enfim, aquelas meninas maravilhosas que foram cantar no quarto, como é que é o nome dela, Aisha, que canta com você também? Negra, 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 é, ela canta lá, é, a musicoterapia, é, os cachorrinhos que foram visitar, tudo isso ajuda muito, ajudou muito, ajudou muito, obrigada, obrigada, né, e eu, eu acredito muito que foi um conjunto de tudo, as orações de vocês, o milagre de Deus, uma medicina certa, né, um médico maravilhoso, enfim, e o que eu quero agora, e o amor, claro, o amor cura mesmo, é isso mesmo, Andréia, o amor cura mesmo, e é isso, gente, ó, um beijo pra vocês, gratidão, obrigada, e a gente vai se falando mais, tá bom? E a gente vai se falando mais, tá bom? E a gente vai se falando mais, tá bom? A gente vai se falando mais, tá bom?